Onde está o seu dinheiro? O vento levou, sua joia e sua casa O vento levou, e a mulher que você tinha A teu asas e voou, tudo que eu possuía O vento levou, e onde está o seu dinheiro? O vento levou, sua joia e sua casa O vento levou, e a mulher que você tinha A teu asas e voou, tudo que eu possuía O vento levou, já fui rico, já fui nobre Fui grafino e gastador, todos me cumprimentavam assim Olá seu doutor, até esse apelido O vento levou, onde está o seu dinheiro? O vento levou, suas joias e sua casa O vento levou, e a mulher que você tinha A teu asas e voou, tudo que eu possuía O vento levou, e onde está o seu dinheiro? O vento levou, suas joias e sua casa O vento levou, e a mulher que você tinha A teu asas e voou, tudo que eu possuía O vento levou, quem já foi um milionário? Quem já teve hoje não tem Onde eu passo todos gritam assim Olá João ninguém, qualquer dia a ventania Me leva também, e onde está o seu dinheiro? O vento levou, o vento levou, e a mulher que você tinha Bateu asas e voou, tudo que eu possuía O vento levou, e onde está o seu dinheiro? O vento levou, sua joias e sua casa O vento levou, e a mulher que você tinha Bateu asas e voou, tudo que eu possuía O vento levou, tudo que eu possuía O vento levou